Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal esse joguinho chamado Scary Teacher, que é um jogo que você precisa incomodar a sua professora. Então você entra dentro da casa dela e mano, por exemplo, eu já fiz a primeira e a segunda fase. Na primeira fase eu tinha que colocar uma ratoeira e ela foi lá e pegou na ratoeira e machucou o dedo. Na segunda fase eu enchi de sal a comida dela, ela foi provar e achou horrível a comida. E agora na terceira fase o meu objetivo é, mano, estragar a televisão da professora. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, bora dar um play e bora entrar na casa da professora. Estrague a televisão para que a professora não consiga ver seus programas de terror. Caraca velho, foi lá. Olha lá, a professora sentou no sofá e está assistindo a televisão, bem felizona. Selecione uma habilidade. Jogar gás, gás da risada ou dançar. Gás da risada. Clique na habilidade na área que você quer para habilitá-la. Beleza, bora entrar. Eu clico agora? Ai, já joguei! Ela vai ficar dando risada? Ela vai ficar dando risada e eu já vou entrar na casa dela. Pega a estrelinha, clica na estrelinha, boa demais. Aqui é a entrada principal, vamos entrar. Caraca, eu nisso! Tem uma armadilha, velho. Pega de lado, beleza. Mano, cadê a professora? Onde que é o quarto de televisão? Será que é aqui em cima? Ih, ferrou! Mano, onde está a professora? Ferrou! Mano, eu não sei o que está a professora. Ih, ela está saindo do quarto de televisão. O problema é... Onde é o quarto de televisão, cara? Ela está vendo TV ainda. Como que eu faço para... Estragar a televisão dela, se ela está vendo televisão? Ah, já sei. Calma aí. Onde essa mulher está indo, velho? Ferrou! Onde essa professora está indo? Vamos olhando ali para ver se a gente descobre onde na casa ela está. Ah, ela está bem na entrada. Hum, ela está bem na entrada, cara. Ferrou! Ela está vindo para cá, lascou! Não, eu preciso me esconder. Calma aí, abaixa. Mano, ferrou. A professora está vindo aqui, velho. Ela vai me ver. Ela vai me ver! Ah, socorro! Mano, socorro! Ela entrou no quarto que eu estou. Mano, sai daqui! Ela vai sair. Ih, ela me viu. Ferrou. Corre, corre! Não! Mano, vamos começar de novo, porque... Caraca, velho. Eu não entendi esse começo aqui. Eu acho que eu preciso achar alguma coisa, cara. Mano, esse martelo... Um martelo! Compre um martelo! Agora eu comprei um martelo. Eu acho que eu pego no martelo, dou uma martelada na televisão e estrago a televisão. Abut, era isso, cara. Vamos rapidão lá, então. Ih, caraca, bugou. Abre o portãozão. Olha, tem coisa pra cá? O que é isso? O que é isso? Tomei! Ih, rapaz, o que eu tomei? Tomei um refrigerante? Calma aí. A sala de televisão é aqui, ó. Ela tem que sair da sala de televisão. Cadê meu martelo, cara? Calma, tô na televisão. Mano, cadê o martelo que eu comprei? Ah, aquele! Pega o martelo, boa demais. Aí, cara. Agora se eu vir aqui... Batei na tela e quebrei! Ih, rapaz, sai rápido, rápido, rápido. Tem que fugir! Tem que fugir, tem que fugir! Ele escutou. Vamos fugindo. Eu acho que se eu conseguir fugir, eu venço. Acabou. Fica olhando lá no vídeo lá. Olha lá, olha lá. Ih, coitada, cara. Eu até adoro a professora, velho. Coitada, ela só queria ver o programa de TV dela. Bora jogar mais uma fase. Mano, será que eu preciso comprar mais alguma coisa? Ó, eu acho que eu preciso pegar o vestido dela pra não deixar ela ir numa festa. Vamos ver o videozinho. O videozinho sempre mostra. Galera, eu tava vendo aqui e eu preciso achar uma tesoura pra depois achar o vestido dela e daí cortar o vestido. Caraca, velho. É muito difícil. É muito complicado essa fase, cara. Cadê ela? Cara, onde... Olha ela ali, ó. Cuidado pra ela não me ver. Ó, ela vai subir ali e eu preciso subir atrás dela e achar uma tesoura, cara. Onde que ela vai entrar, mano? Onde essa mulher tá indo, cara? Caraca, que difícil, velho. Mano, onde que ela tá? Ela tá no andar de cima aqui. Vou tentar achar a tesoura. Põe aqui, mano. Peguei a tesoura. Beleza. Mano, onde tá essa mulher? Lascou. O que é isso? Uma chave. Pega a chave também. A pasta de dente. Pega a pasta de dente também. Mas vamos ficar com a tesoura. Ah, não. Ela tá vindo pra cá. Lascou, velho. Cara, eu acho que ela tá vindo pra cá. Lascou. Ela tá descendo. Hum, lascou. Mano, ela tá aqui. Ah! Mano, essa mulher tá vindo pra cá. Ela tá vindo pra cá, velho. Olha ali, ali. Olha ali, ela. Caraca, velho. Deixa ela entrar em alguma porta ali que eu preciso achar esse vestido dela. Provavelmente tá no quarto dela. Olha ela lá, mano. Ela entrou? Entra logo. Mano, onde tá essa mulher, cara? Mano, ela sumiu. Aqui, entra aqui. Banheiro. Banheiro não deve ter nada. Aqui, guarda-roupas, guarda-roupas. Rapido, rápido, rápido, rápido. Guarda-roupas. Deve tá por aqui. Cara, eu acho que não é esse vermelho. Eu acho que é o azul que ela tá querendo usar. Quem é esse daqui? Usa, usa, usa. Como que usa? Ah, não, mano. Cadê minha tesoura, velho? Cadê a tesoura, mano? Aqui, besta. Pega a tesoura, rápido. Corta, 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 corta. Agora eu preciso correr. Onde tá essa mulher? Vou eu aqui, mano. Meu Deus, ela me viu. Ferrou. Não, mano. Vou ter que usar o negócio. Eu quero escapar. Eu preciso escapar. Mano, eu consegui escapar? Meu Deus, cadê essa mulher, cara? Eu consegui cortar o vestido dela? Eu vi a propaganda. Eu acho que eu consegui escapar dela. Não. Ah, não. Eu fui pego, velho. Eu não acredito nisso, mano. Ela viu. Ela viu o vestido cortado. Level completo, mano. Caramba, que sorte, ó. Mas eu fui pego por ela. Só que eu consegui ver a propaganda e escapar. Cara, próxima fase. Mas antes disso, se você assistiu o vídeo até aqui, se tá gostando dessa nova série de Scary Teacher, esse jogo que é muito famoso e muito legalzão, comente aqui embaixo nos comentários, professora assustadora, que na verdade é o nome do jogo, professora assustadora. Comente aqui embaixo nos comentários, professora assustadora. Coloque um pino no sofá para que ela sente e seja picada e aí assista ela sofrendo. Caraca, velho. Eu tenho que colocar uma agulha no sofá para ela sentar e machucar a bunda. Bora lá. Vamos ver o videozinho no começo, mano. Mostra tudo. Tá, é esse sofá ali então. Mano, o vídeo no começo mostra tudo. Ih, mas onde que eu vou achar o pino no sofá, velho? Com o tempo a gente vai aprendendo, vai percebendo como que é a casa, vai aprendendo e consegue achar super fácil as coisas. Acho que daqui ela já não consegue me enxergar, né? Eu vim aqui, cuidado. Cara, cadê o negócio para eu colocar no sofá? Vou ter que achar. Ih, rapaz, cadê as coisas? Aqui tem alguma coisa? Ah, será que é isso aqui? Mano, eu acho que é isso. Olha, já achei, mano. Caraca. E aqui, né? Colocou. Boa demais, agora eu corro. Será que era só isso? Caraca, velho, ela tem um lugar de rock? Eu acho que era só isso, hein? Foi fácil essa missão. Sai. Sai de boa. Olha a vizinhança, cara. E agora ela vai sentar no sofá e vai furar a bunda. Ah, eu tenho que esconder o negócio, cara. Ah, não. Como que eu faço, velho? Agora lascou. Ih, ela tá vindo já. Ela tá vindo já, velho. Ela vai ver o negócio. Eu tinha que esconder ele. Eu acho que não deu certo essa missão, hein? Vamos ver. Eu acho que ela vai enxergar e não vai sentar em cima. Olha lá. Ela viu, cara. Cara, a missão falhou. Como que eu ia esconder isso, velho? Olha lá. Vamos tentar de novo. Eu tenho que dar um jeito de esconder. Vamos ver. Ela vai subir lá pro segundo andar. Ih, velho. O que você tá fazendo? O que essa moeda tá fazendo, cara? Olha lá ela lá. Olha lá ela lá. Ela tá com sono. Acho que ela vai dormir. Ela tá subindo a escada. Espera ela subir toda a escada. Se não, se eu abrir a porta, ela vai escutar. Tá, agora eu acho que dá. Agora eu abro aqui. Ela não escutou, porque ela é meio surdona. Cuidado. Pega o pino. E, mano, como que eu vou escolher... Como que eu vou esconder isso aqui, cara? Coloca bem... Aqui. Mano, como que eu escondo, cara? Ih, rapaz, eu não sei. Aqui. Aqui isso aqui. Ai, eu acho que era isso. Vamos sair agora. Consegui esconder debaixo de uma roupa. A professora véia não vai ver a roupa. Vai sentar. Vai furar a bunda. Ela tá descendo as escadas. Mano, olha o jardizão, velho. Que legal. Ih, será que eu devia ter fechado a porta, cara? Será que ela vai ver que eu deixei aberta? Olha lá, olha lá, olha lá. Fica vendo no videozinho. Sentou, furou a bunda. Sentou e furou a bunda, mano. Mano, que joguinho maneiro. Esse jogo se chama Scary Teacher 3D. Realmente ele é muito viciante e muito legalzão. E nesse vídeo a gente jogou a terceira fase que precisava destruir a televisão. A quarta fase que precisava cortar o vestido dela. E a quinta fase que eu, mano, furei a bunda da professora. E na próxima fase eu vou ter que soltar o gato. Olha isso. Então se você gostou do vídeo, deixa muito like. E comente aqui embaixo nos comentários. Continue a série. Pra continuar essa série de Scary Teacher aqui no canal. Deixa o like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram que tá abrindo aqui embaixo. Valeu e tchau.